Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui para o canal, agora já são 9 e 11 da manhã. Eu levantei agora há pouco, como vocês já sabem, eu estava lá no celular fazendo algumas coisas. Vou fazer aqui agora uma tapioca com requeijão, para mim e para a Maria, que ela também gosta. Não penteei cabelo, estou com a roupa que eu dormi ainda, eu vou fazer a tapioca, nós vamos comer. Aí eu tenho várias coisinhas para fazer aqui em casa hoje. Gente, quero bater roupas brancas, quero lavar o banheiro, dar uma limpadinha melhor na casa e fazer tudo que eu consigo fazer agora cedo, porque à tarde eu tenho outras prioridades. Aí o que eu não consegui fazer hoje, eu termino amanhã. Mas já vai deixando aquele like para mim, que me ajuda muito. Se inscrevendo você que ainda não é inscrito e seja muito bem-vindo a cada um de vocês que está chegando aqui agora. Vocês são muito bem-vindos à nossa família. A Maria está lá chatinha no sofá, chorando, me engano, porque já acordou brabinha. E aqui, quando eu levantei para ajudar a Ana a se arrumar, eu coloquei feijão aqui na água, porque eu tenho que cozinhar. Tirei uma carne aqui para descongelar e tem uma loucinha aqui suja, gente, que eu fiz um macarrão ontem de pressão com calabresa. Eu coloquei creme de leite, que da última vez que eu fiz, vocês me falaram que com creme de leite ficava gostoso, né? E ficou assim maravilhoso. Então é isso, vou fazer algumas coisinhas aqui e já começar a dar um jeitinho nessa casa. Tenho roupa para recolher também, que eu não recolhi ontem, porque ontem, depois que eu encerrei o vlog, começou meio que chuva escar. Choveu, mas bem pouquinho. Mas como não sai sol e não esquenta muito, aí não seca rápido. E eu falei para vocês que eu não ia desistir de falar para o meu marido fazer varal para mim, né? Aí ontem eu peguei e falei assim, Divaldo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faz um varal para mim, sabe? Eu não tenho mais nem força para falar com você. Aí ele pegou e falou bem assim para mim, você quer um varal lá atrás? Aí eu carpo, deixo tudo limpinho lá, depois você vai mantendo. Aí eu falei, quero, com certeza eu quero. Aí vamos ver, gente, se esse varal vai sair, porque daí não precisa ficar assim. A roupa no varal, dois dias, até secar, né? Um leite para a Maria. Tá, Maria? Tá braba. Essa menina tá braba hoje, olha a cara dela. Tá, o leite. Vou lá guardar, então. Ela falou ali para mim, eu não quero tapioca. Você não vai falar bom dia hoje? Hoje ela cuidou revoltada. Aqui tá a minha tapioca, aí eu enrolo ela, sabe, direitinho. Eu fiz aqui para mim também um pouquinho de leite com nescau, mas para mim eu não esquento, não. Eu acabei de abrir a caixinha, não tava na geladeira. Mas mesmo quando tá na geladeira, eu prefiro beber geladinho, não gosto de leite quente. Oi, Maria, fala bom dia para todo mundo. Bom dia? Melhorou? Melhorou? Você não consegue fingir que tá braba? Olha aqui. Você não consegue fingir? Bom dia? Essa menina, o que aconteceu? Maria, você sonhou com alguma coisa que você não gostou? Criança sempre tem dessas, né, gente? Acho que a Maria sonhou com alguma coisa que ela não gostou. Tô aqui comendo, coloquei um desenho para ela. Aí eu quero fazer uma faxininha hoje, né? Tem que arrumar essa sobrancelha minha também, que tá o ó do borogodó. Quero voltar a fazer no salão de novo, gente. Tem que me organizar para várias coisas. Tem tantas coisas que eu quero voltar que seja prioridade na minha vida, que vocês vão me acompanhando aí. Né? Se Deus quiser. A cada evolução, a cada conquista. Eu acho tão lindo, gente, aquelas mães que não deixam a maternidade, é levar ela, em ficar mais, assim, mais relax, sabe? Que nem eu faço minha sobrancelha, mas eu mesmo faço em casa. Eu mexo no meu cabelo, às vezes acaba tirando uma pontinha, uma coisa ou outra, mais em casa. E, assim, eu já fui bem mais gordinha que isso e me cuidava demais. Meu cabelo sempre era lisinho, sabe? Eu fazia progressiva. Aí eu parei por causa do... que quebrou. Mas, assim, às vezes a gente coloca desculpa por ser gordinha, né? Por não querer se cuidar, por não querer ficar bonita. E eu, um tempo da minha vida, eu era, nossa, muito mais gorda do que eu sou agora. Eu pesava 95 quilos. Eu me cuidava demais. Eu fazia minhas sobrancelhas, sabe? Que daí eu passava aquela... um pigmento. Nossa, ficava muito tempo. Bem linda. Eu fazia, acho que, uma vez no mês e durava, assim, super bem. E, depois que eu tive a Maria, eu relaxei muito, mas muito, muito mesmo. Um inquisito, assim, de sair pra me cuidar fora de casa, entendeu? E com dois filhos as coisas hoje em dia não é fácil também. Assim, o dinheiro apertou bastante. Aí foi quando eu fui deixando, deixando, deixando. Mas eu quero muito voltar, sabe? Ir no salão. Pelo menos uma vez no mês, gente. Mexer na minha sobrancelha. E depois, assim, eu vou cuidando em casa. Depois de um mês eu vou de novo. Até eu poder ir de 15 em 15 dias. Quero voltar a fazer umas coisas no meu cabelo. Porque eu gosto do meu cabelo cacheado, sabe? Mas, ai, gente, é assim, ó. Cabelo cacheado. Você penteia ele e deixa esticadinho. Ou você deixa ele solto. Mas em casa é ruim deixar solto porque acaba armando. Você fazendo uma coisa ou outra e é ruim com o cabelo no rosto, né? Mas eu quero voltar ainda a me... A fazer muita coisa que eu fazia pra mim antigamente. Porque parece que quando a criança faz três anos, a gente dá aquele despertamento. Assim, nossa, eu preciso voltar a me cuidar mais. Não ficar tão, assim, entregue ao comodismo. Fazendo tudo em casa, em casa, em casa. Porque mesmo, assim, gente. Eu não vou mentir pra vocês que é só por querer fazer em casa. É por causa do dinheiro mesmo. Então, assim, o que eu não concordo é se deixar relaxar totalmente. Porque eu não tenho dinheiro pra ir no salão. Não vai fazer em casa também, não. Eu tento me cuidar no máximo, sabe? Em casa, mas tenho muita vontade de voltar, assim, dar um jeitinho, sabe? Lá no salão. Mas quem sabe, né? Deus vai preparando tudo. E não que ser gordinha seja algum problema, né, gente? Jamais. Eu falo isso por experiência própria, por mim mesmo. Que uma época da minha vida eu fui muito relaxada, muito relaxada mesmo. Por ser gordinha, não gostar de mim e não querer me arrumar. Então, isso jamais, né? Deve ser uma desculpa. Jamais. Isso deve acontecer. Nunca, né? Enquanto você tá gordinha, que não consegue ter força pra emagrecer, assim, como eu. Que só vai ir devagar, devagar, devagar. Mas, se cuide, sabe? Se ama do jeito que você é. Eu falo isso pra mim mesmo poder ouvir. Pra mim mesmo me amar mais. Porque eu sou uma pessoa. Eu tô acima do peso. Não quero me amar. Não quero me cuidar. Mas não devemos ser assim, né? Devemos nos amar e nos cuidar sempre. Pegou um solzinho ali, ó. E a Maria quer ficar no solzinho. Não é, Maria? Tô comendo um pedacinho de tapioca. Porque tá 16 graus, gente. Deu uma chuvinha pouca, mas choveu pra esfriar. Né, Maria? Tá frio? Uhum. Olha quem escova o dente agora direitinho. Né, Maria? Olha aqui. Você gosta de escovar o dente direitinho agora? Não. A Laura é muito fã. Não, gente. Escovar o dente. Agora escolheu a escova dela. Agora melhorou, graças a Deus. Tá escovando todo dia numa boa. Até a língua. Olha só, que linda. Vocês tão vendo isso? Só pra pentear o cabelo, que não tava muito moço. Né, Maria? Ó, chorou pra pentear o cabelo. Tá doendo. Tá doendo. Depois do tempo que penteou, tá doendo ainda? Vou colocar o feijão aqui já, ó. Agora pra cozinhar. Aí eu nem limpei o fogão. Tá sujinho de ontem à noite. Na verdade, gente, eu tenho que arear esse fogão meu. Vou ver se hoje eu ario ele, ó. Porque essa boca tá bem queimadinha. Então eu preciso arear esse fogão. E no banheiro eu vou usar pra lavar, ó. Aqui dentro tem sabão em pó e água sanitária. Que eu amo lavar o banheiro com essa duplinha. Pra mim não tem nada melhor que isso. Aí eu uso o bombril pra esfregar tanto a pia, espelho, vaso, chão. E também uso a vassoura, né? As paredes. Mas eu gosto de usar isso aqui em tudo também. Aí agora aqui, ó. Eu só completo com água. Coloco bastante água aqui dentro. E esse mês eu não comprei o pinho bril. Eu comprei esse calipto aqui, ó. Perfumado, bactericida. Aí eu tô usando ele no ralinho da pia, do chão, dentro do vaso. Um pouquinho no chão. E passo o pano, né? Pra finalizar. E passo o pano, né? 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 Como vocês viram, eu acabei no banheiro, né? Tá lá limpinho já. E enquanto eu faço o almoço, eu vou organizar e limpar a casa, gente. No chão eu vou usar esse multiuso, né? Que vocês sabem que eu tô usando ele no momento. E nos móveis, no rack, nas camas, no sofá, nas coisas lá dentro, eu vou passar só um pano úmido mesmo. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Já são 11h59 Como vocês viram aí Eu dei uma limpeza boa lá pra dentro Aqui na cozinha Agora falta só essa loucinha aí E a área aqui fora E hoje foi uma faxina básica Porque faxinão eu tiro Colchão do lugar, tiro teia de aranha Foi uma faxina básica, tirei pó de todas as coisas Então foi uma faxininha Agora eu vou, a área tá limpinha que eu lavei esses dias Acho que tem uns dois dias que eu lavei Aí a gente fechou ali ó, puxou a dó não entrar Que daí suja menos Então roupa, a roupa eu vou deixar pra bater amanhã A Maria tá lá almoçando Com o pai dela né, eles já tão almoçando Depois eu como E amanhã eu quero limpar, bem limpar minha geladeira também Que hoje não deu tempo Assim, tempo porque eu tenho várias coisas também pra fazer no canal E em outras coisas também depois do almoço né gente Então como vocês já sabem Eu gosto de fazer o máximo que der até o horário do almoço Então amanhã eu limpo melhor minha geladeira Vou arear meu fogão sem falta E vou bater roupa Aí o chão, essas organizações de todos os dias A gente tem que fazer mesmo né Mas aí amanhã já não tem banheiro pra lavar Tirar muito pó das coisas E hoje tá um vento Mais um vento que vocês não tem nem noção Hoje a cambada apareceu A mulher é a mulher é a irmã da vó sem sair Certo Kadi Se concentre Olha nos meus olhos e vem pra mim Pra mim Você tá comendo? Consegui, consegui Se tédice Se tédice, quem deu? Vem pra mim, minha vizinha bonita O ardido O ardido ela deu pra vocês? Beleza Agora perde o freio Dia 56 já Meu marido já foi trabalhar E as meninas tá ali fora com a mãe Não deixa ela embora Sempre leva ela pro cantinho Vocês não deixam a vó aí Maria Aí como não deu tempo De eu lavar a luz cedo Né Enquanto eu limpava as coisas Eu vou lavar agora Gente, essa luz Porque é muita pra Ana Só vou dar uma limpadinha básica No fogão Que amanhã sem falta Eu vou ariar ele Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal